Santos, Corinthians, seguem firme na Libertadores Feminino. Já ferroviário, ó, pulou fora, hein? O masculino do Corinthians está na UTI. O Brasil não o agradou, mesmo vencendo ao Chile, hein? Time feio pra me reze, hein? Empresário diz que temo treta assim nos jogos e que John Texel do Botafogo tinha razão. O futebol amador e tupã está a todo vapor. Nós já estamos no YouTube e também em outras redes sociais. Sigam-nos. Uma boa semana pra todos nós. Gente, começamos o programa de hoje falando da Taça Libertadores das Américas. A ferroviária empatou com o Penarol 2x2 e deu tchau. Independente deu vale zero, Santa Fe 1, tchau também pros dois. Corinthians 3, Libertar do Paraguai 1. E com isso, o Corinthians está classificado para a fase seguinte. O Santos venceu ao aguerrer do time do Olímpia do Paraguai por 4x2 e também está classificado. Então nós vamos ter Santos e Boca, Corinthians e Olímpia na fase já semifinal. Quem ganhar vai pra final. É um campeonato curto, né? Porque são poucos os times, mas de qualquer maneira não deixa de ser um torneio bastante atrativo, principalmente para os clubes que querem ser campeões sul-americanos. Vamos agora de Série B. O Goiás colocou água no chope do fraco Santos e venceu por 3x1. Gente, o Santos não viu a cor da bola. Aqueles caras não querem jogar. Sai do campeonato, caramba. Não pode um time que nem o Santos jogar aquele futebol que jogou contra o Goiás. É brincadeira. Está de brincadeira, que nem diz o Neto. Esporte 2, Ceará 1. Passando 2, Chapecoense 0. O Botafogo venceu de virado o Guarari por 3x2. E a liderança aí como é que está? Novo Horizontino tem 54, continua firme, já praticamente já subiu. Santos tem 53, segundo lugar. Terceiro esporte 50. Quarto, o Mirassol tem 50 também. Se tiver empate nesses jogos aí é até bom, viu? Porque é para ninguém disparar. No Rebolo, o Guarani tem 25 pontos. A feia o Guarani. O Guarani está em uma situação terrível. Em 19º, o Brusco tem 30. 18º, o Ituano, 31. Em 17º, o CRB tem 33 pontos. Há uma derrota do Rebolo, ou seja, quem perder um jogo vai entrar na pontuação oficial. Chapecó tem 34. Botafogo, 35. Ponte, 35. E o Passandu, 36. Perder um jogo, troca de posição. Demais jogos nessa rodada teremos Havaí e América, Novo Horizontino de Esporte. Grande jogo. Ceará e Ponte, Santos e Mirassol. Há um movimento em Santos que se o Mirassol ganhar do Santos lá na Vila, aquele furacão que está lá na Flórida aí vai deslocar lá para Santos, hein? Vai ter choro e ranger de dentes aí. Botafogo e Operário. Coritiba e Amazonas, Goiás e Vila Nova, Brusque e Ituano, Guarani e CRB na segunda-feira. Eliminatórias da Copa do Mundo. Tivemos os seguintes jogos nessa décima rodada. Bolívia 1, Colômbia 0. Sabe quem fez o gol da Bolívia? Miguelito. Miguelito. Diz que o tal de treinador do Santos nem dormiu ontem, né? Porque a torcida pede o Miguelito do Santos e ele não põe nem no banco. Aí o rapaz vai lá e arrebenta na seleção. Bolívia 1, Colômbia 0. Equador 0, Paraguai 0. Venezuela 1. Argentina 1 também. Quem estraçalhou na Venezuela ontem lá? O Soteldo do Santos. Eu não entendo, viu, esse treinador nosso aí. Chile 1, Brasil 2. E hoje nós temos Peru e Uruguai. Agora veja como é que está a classificação aí. Primeiro, a Argentina tem 19, segundo, a Colômbia tem 16, Uruguai tem 15, Brasil tem 13. Está em quarto. Deu uma melhoradinha, hein? Melhorou pouco. Mas também está ali, ó. Equador 12, Bolívia 12, Venezuela 11, Paraguai 10. Ou seja, o Brasil continua mais fraco que café de pensão. Vamos agora falar de jogo atrasado na Série A? Atlético Mineiro 2, Grêmio 1. E o Grêmio reclamando muito, né, gente? Da arbitragem, né? Porque a arbitragem está piorando a cada dia, né? Eu não sei para que é o VAR. É lá, está na cara que foi pênalti, o cara fala que não foi. Quando foi, diz que não foi. Quando é, não dá para entender, né? Os próximos jogos da Série A somente a partir do dia 16, quinta-feira. E os paulistas são os seguintes jogos. São Paulo vai pegar o Vasco da Gamba. O Corinthians vai jogar com o Clube Atlético Paranaense. Já vem de 100, hein, Corinthians? Vitória e Bragantino. Outro jogo é Juventude e Palmeiras. Já estamos quase no fim do ano e para 2025 teremos novos times disputando, hein? Veja quem subiu para a Série B em 2025. Volta Redonda, Remo de Belém do Pará, Ferroviária de Araraquara e Atletique. Atletique é de São João del Rei. Estava até a semana retrasada, até uns três, quatro anos atrás, era amador. De repente, deu aquela subida, né? Deixando para trás tradicionais equipes como Tupi, Democrata de Governador Valadares e outros. Gente, o Felipe Melo, lembra dele? Aquele musculoso jogador do Fluminense? Ele está sempre nas manchetes, né? Por um motivo ou por outro. E agora ele resolveu soltar uma pérola. Olha aí, ó. Se eu fosse argentino, eu estaria na seleção até hoje. Porque jogo duro, né? Chego pesado. Não é bem assim, não, viu? Como é que diria aquela socialite carioca? Loucura, loucura, loucura. Fez a Comebol. A Comebol, gente, multou Fortaleza. Sabe por quê? Porque a torcida levou bandeirinhas, as bandeiras pequenas assim. Segurando com um negócio de plástico. Diz que é contra o regulamento dele. Tudo bem, é contra o regulamento, não pode levar. Mas espera aí, quem é que fez a estupidez desse regulamento, gente? Olha o tamanho das bandeiras aí. Olha aí. Foi multado. Está perdendo a graça o futebol, hein? Cada dia. E o Corinthians, hein? O Corinthians é um time do torcedor 8 ou 80. Não tem negócio de 40. Ou é ou não é. Ou você gosta do Corinthians ou não gosta. Olha o que foi que disse o palmeirense Agostinho Carrara. Aquele personagem de A Grande Família. Por que essa bronca toda contra o Corinthians, hein? Está perguntando. Ele é palmeirense. É dor e o cotovelo? É paixão escondida, recolhida pelo Corinthians? Sei lá. Só sei que todo mundo mete o pau no Corinthians. Muita gente gosta do Corinthians. Acabou. E a torcedor do Corinthians também sabe tirar sarro, viu? Olha aí, ó. O Corinthians vai decidir a vaga com o Flamengo em casa. Sabe por quê? Porque tem em casa. Já o Flamengo não tem. Nem isso aí, ó. Gente, é bom os times ameaçados fazerem contas porque tem muito jogo atrasado ainda, hein? E esses números desses jogos atrasados não entraram na contagem para o rebaixamento. Fluminense e o clube atleta do Paranaense. Dois times aí que estão no rebaixamento. É jogo da 17ª rodada que vão jogar ainda. Vasco e Cuiabá jogarão dia 24. Inter e Flamengo dia 30. Tem que tomar cuidado aí. Vamos falar agora do esporte amador? Nós teremos mais uma rodada do amador de Tupã que começa nesta sexta-feira no Alonção. Vamos jogar Manchester e Botafogo. Tem banhinha de time americano, né? Eu lembro que tinha uma época aqui em Tupã que tinha 10 Corinthians aqui na cidade disputando o Vaziano. Corinthians da Vila City, Corinthians da Marajoara, Corinthians não sei de onde, né? Agora eles copiam tudo, é Manchester, Botafogo. Teremos também Vanuil e Aritana no Alonção às 8 horas, no domingo. Tabajaras e Marajoara no Almoxarifado às 8 horas. Parnaso e Varpa no Almoxarifado. Cate e Independência no Sumaré às 8 horas. Coab 2 em Ibirapuera no Almoxarifado às 10 horas. Ou seja, tem jogo aí em tudo quanto é lugar na cidade. Jassanã e Coab Cris, na Maia 2 às 10 horas. Sumaré e Laje de Tamoes no Alonção às 10 horas. E teremos também Coab 3 e Brutos. Tem um time chamado Brutos aí? É no Sumaré às 10 horas. É Bruto, mas joga devagar, viu? O time quase não faz falta, viu? É isso aí. Prestigie o Amador. John Texto, do Botafogo, agora não está mais sozinho nas denúncias de manipulação das partidas de futebol. O empresário, ouvido na CPI da manipulação dos resultados do futebol, disse com todas as letras na CPI que John Texto, dono do Botafogo, sabia o que estava falando quando denunciou as falcatruas de resultados nos jogos de futebol. Ele mesmo disse ter participado do esquema para mudar 42 jogos aí. É muito, hein? 42 jogos que provocaram o rebaixamento de várias equipes. Inclusive, falou daquele 5 a 0 que o São Paulo perdeu lá para o Palmeiras, viu? Ele disse ainda que não tem medo de confirmar o que John Texto já havia dito. E agora, com a palavra, a Confederação Brasileira de Futebol. E os árbitros, árbitros estão ameaçando uma greve geral por conta dessas declarações. Vamos falar agora do Vasco da Gama? Dizem que a solução para os clubes é a criação da chamada SAPS, né? Sociedade Anônimas. Será? O Vasco é sociedade anônimo, mas pode fechar as portas, pode encerrar. Tudo porque os donos do Vasco estão à beira da falência. Eles estão vendendo, ó. Estão vendendo tudo que possui. Clubes, iates, mansões, carrões, aviões. E vai vender o Vasco também. A coisa está feia pelo lado do 777. E o Vasco esteve próximo do rebaixamento no começo do campeonato, mas parece que agora não corre mais risco. Entretanto, veja as chances de rebaixamento a cada rodada. O Atlético Goianiense já está rebaixado. Isso aí já foi. O Cuiabá tem 74% de chances de ser rebaixado. O Corinthians, 61,8%. Vitória da Bahia, 56%. Chance de ser rebaixado. E o Fluminense, 35%. O Cap, 23%. Juventude e Bragantino estão por ali, peruando, querendo alguma coisa. Vacilou, vai entrar nesse grupo aí. E agora, com chance de ser campeão? Da AB, Santos, 92,28%. Esse cálculo aí foi feito antes do jogo contra o Goiás, viu? Novo Horizontino, 92% também. Esporte, 74%. Mirassol, 58%. A chance de ser campeão, né? E aí, pode acontecer de tudo. Dois jogos aí, isso aí virá tudo e, inclusive, não acontecer nada, né? E agora, gente, vamos zoar um pouco? Vamos? A criatividade dos torcedores não tem limite. Olha aí o que fez aí a torcida palmeirense contra o Corinthians. Caio, 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 Caio. Esse é o Caio Ribeiro. Esse é o Caio Henrique. Esse é o Caio Paulista. E esse é o Caio em breve. Que imaginação, hein? Se usasse essa imaginação aí pra coisa boa, pra descobrir remédio pra algumas doenças, né? Falar em doença, essa é demais e retrata um pouco a situação do Corinthians. Dá uma olhada aí, ó. Tá feia a coisa, né? Tá feia. Agora, tem torcedor que às vezes acha que o time vai ser rebaixado. Outros não. Mas tem outros que começam a ver fantasma, né? Com que frequência? Esse aí é o dia todo. O dia todo. Que seu time vença nesse final de semana. Bom fim de semana pra todos nós. Por enquanto, em esportes, é o que há. E aí E aí E aí E aí